As eleições de 5 de outubro devem renovar o Senado. 27 cadeiras, um terço do total, podem ter novos ocupantes a partir do ano que vem. Em todo o país, 185 candidatos estão na disputa. O Senado tem 81 senadores com mandatos de 8 anos, mas a composição da casa muda a cada 4 anos. Uma eleição é um retrato daquele momento que o país está vivendo. Se você mantém aquele momento e você carrega por 8 anos, você tem um período muito distante. Então, ao mesmo tempo que você procura preservar uma certa continuidade, para que o equilíbrio federativo não seja prejudicado, você também observa e respeita as mudanças que aconteceram nesse período. A escolha dos senadores se dá de forma alternada. Numa eleição, dois terços da casa, 54 senadores. Quatro anos depois, a renovação é de um terço. É o que vai acontecer este ano. 27 senadores encerram o mandato. Nove deles tentam se reeleger. O sistema de eleição para o Senado foi criado em 1946, mas desde 1891, a regra é de três senadores para cada unidade da federação. São Paulo tem três senadores. E o Estado menos populoso, que é Roraima, também tem três senadores. A representação deles seria igual. Se você pega isso e extrapola para interesses regionais, o fato de os Estados do Norte poderem atuar junto em determinado tema, em determinada discussão, já fortalece muito o poder dele de discussão e de negociação frente aos outros Estados. Obrigado. Obrigado.